O seu vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal, clique no sininho para receber sempre as novidades em primeira mão. Eu sou o Maicon, signos logo oficial e eu fui! Os 7 signos mais bravos e difíceis de lidar da astrologia. Eu sou o astrólogo Maicon e você está ouvindo os signos mais bravos do Zodíaco. Com isso mesmo, já deixa o like nesse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal, conteúdo especial para você. Vamos lá? Sem enrolação, há pessoas que são impossíveis de conviver, não importa o quanto você tente, há sempre algum tipo de drão. É como se as pessoas não gostassem de pessoas, olha aí, são difíceis de lidar. O que faz alguém difícil de conviver? Existem vários tipos de pessoas que usam diversas maneiras que dificultam a relação com elas. Como uma pessoa que impõe seu ponto de vista ou uma pessoa que faz drama sobre tudo. Que tem muito medo ou até insegurança e usa a sua natureza difícil como um escudo. Mas agora nesse vídeo você vai descobrir tudo sobre os 7 signos. Se você conseguir superar suas naturezas exigentes e problemáticas, então você tem um cantinho reservado no céu. E com certeza no coração dessas pessoas. Confira os 7 signos mais difíceis da astrologia, que são simplesmente impossíveis de conviver. Será mesmo? Será que seu signo está nessa lista? Confira o vídeo a partir de agora. Número 1. Aquário. Infelizmente por causa de seus problemas com as emoções, os aquarianos podem ser muito difíceis de conviver. É um desafio ter uma pessoa com alguém de aquário ou uma conversa com alguém de aquário. Pois eles se desligam completamente. Aquário não tem empatia por outras pessoas. Mas eles ainda exigem que seus entes queridos sejam conscientes de sua sensibilidade. Aquário não fala sobre o que está incomodando. Mas espera que você entenda o que quer que esteja sentindo e da maior importância. Mesmo se eles se recusarem a falar sobre isso, você nunca sabe se eles te amam ou não suportam olhar para você. O número 1 foi aquário. O que você acha? Concorda? Sim ou não? 2. Aries. Aries é divertido contando que você siga o exemplo e cumpre as suas exigências. Eles não se importam com as opiniões de outras pessoas e raramente consideram as consequências de suas ações. Eles nunca admitirão que cometeram um erro ou estavam errados. Em vez de se apegarem a isso, sairão em alguma aventura e não lidarão com o que aconteceu. Se você está tendo problemas com Aries, pode esquecer e tente falar sobre isso com eles. Já que eles têm, sem dúvida, coisas melhores para fazer em vez de se preocupar com o que aconteceu. Número 2 foi Aries. Você concorda? Deixe nos comentários. Seguindo aqui, número 3. Escorpião. Os escorpianos são conhecidos por fazer o que querem, quando querem e se querem. E para o inferno com qualquer um que tente ficar no seu caminho. Escorpianos podem ser dominantes ao extremo. Você quer ficar o mais longe possível de uma pessoa de escorpião furiosa, porque quando eles ficam bravos, eles atacam de maneira assustadora. Quando eles ficam com ciúmes ou ressentidos, não há raciocínio com eles. Se alguém de escorpião pensa que você mentiu para ele ou traiu de alguma forma, não haverá discussão. Ele simplesmente irá se tirar da sua vida e provavelmente fazer alguns planos de vingança para o futuro. Eles são ótimos para descobrir o ponto fraco de alguém e tirar vantagem nisso. E você concorda que escorpião é o número 3 na lista dos signos mais bravos do Zodíaco? Seguindo a lista, agora o número 4. Gêmeos. As pessoas geminianas parecem tão encantadoras e descontraídas, mas podem ser frustrantes e desafiador. Não apenas fazer ele dar o viso para você, mas também manter a atenção delas. Os geminianos são muito sensíveis e podem imaginar dores onde não há nada. O momento deles quando pensam que estão sendo desrespeitados ou se sentindo magoados é fingir diferença. Os geminianos dirão uma coisa e farão algo completamente diferente. Nunca sabem onde estão na relação. Ou se você, sem saber, fará o movimento errado, levando ao desastre total. Então você nunca sabe onde está na relação. Ou se você sabe, pode ser um desastre total. Número 4 foi gêmeos. Você concorda? Deixa nos comentários. 5 virgens. Os virginianos podem ser duros com suas críticas e você pode se arrepender de pedir notas para algum projeto que você tem em mente. Ninguém quer se sentir julgado quando está tentando se comunicar com alguém. Os virginianos são exigentes e às vezes parecem estar preocupados ou procurando o menor erro em tudo. Eles sabem como algo deve ser feito e estão bastante convencidos de que eles não estão errados nunca. Eu falei do número 5, que é virgem. Número 6, touro. É difícil de entender porque eles são tão teimosos. Quando eles colocam algo na cabeça, não tiram. Não há como lidar com eles se eles estão com algo na cabeça. Eles entendem o conceito de ponto de vista e assumem como certo aquilo que acreditam. Surpreendentemente ou não, touro pode ser grosseiro e indiferente aos sentimentos de outras pessoas. Eles vão achatar suas emoções e facilmente. Se estiverem dirigindo a sua direção, eles podem facilmente se tornar um rolo compressor em sua mente. Discutir um assunto com o taurino é geralmente tão frustrante quanto falar com a parede. Número 6 foi touro. E quem você acha que é o número 7, hein? Vamos lá, número 7. Capricórnio. Os capricornianos também acham que sabem mais do que ninguém e podem ser imensamente teimosos. Eles não gostam de correr risco ou sair da sua zona de conforto. E se você tentar fazê-los sair disso, haverá problema. Os capricornianos podem ser muito fechados. Eles também são muito mais sensíveis do que parece. Se você os magoou, cuidado, eles não vão discutir isso com você, mas vão mudar friamente de atitude. A maneira como eles lidam com você pode mudar em um segundo. Os capricornianos tendem a ser controladores e mandões, tornando um dos signos mais difíceis do zodíaco de lidar. E você, concordou com a lista? Meu Deus! Se você concordou, deixe o like nesse vídeo. Qual é o seu signo? Deixe nos comentários. O signo mais comentado ganha a postagem especial. Eu sou o astrólogo Maicon. E falei para você os signos mais bravos do zodíaco. O primeiro comentário desse vídeo tem um link para o nosso grupo no WhatsApp de Astrologia. De atidão por ter ficado conosco. Que Deus possa abençoar sua vida amorosa, financeira e familiar. Eu sou o Maicon. Aquele beijo. E eu fui... Para, 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 para tudo. Você gostou, clique no sininho. Se inscreve no canal. Dá um curtir na gente aí, por favor. Se você gostou do conteúdo, siga o nome. Siga o nome no YouTube também. No Facebook. Eu sou o Maicon. Aquele beijo de abençoado. E eu fui... Não se esqueça de curtir esse vídeo. Compartilhá-lo com seus amigos. E clicar em inscrever-se. 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 E clicar em inscrever-se.